E o melhor que tudo isso é que o respeito tem convidido conosco aqui nesta casa ao longo desses quase três anos. E eu, quase naturalmente, vou continuar ouvindo as questões mais sérias do município, nem só em Caixão de Mão. Sendo eternamente discutido, principalmente essa questão de saúde, meu irmão, eu vi de tudo aqui no município de Caixão desses quase 38 anos. Já vi de tudo. Já vi em hospitais uma estrutura excelente, fazer cirurgias de grande porte, nem os cirurgiões da melhor qualidade. Já vi também, nós sofremos pela falta até de cirurgia. Se puder fazer cirurgia, ao longo de todos esses anos, vi momentos mortos e momentos ruins. Vi, na nossa cidade, na gestão do passado, se fechar aqui no município com um único hospital de cuidado de doença mental em todo o estado, no interior do estado do Maranhão. E aqui nesta casa, o dependente de onde estava, na oposição e na situação, ele sempre pensou o terreno de quem tiver boa memória, quem participou desse aqui, e me ouviu dizer que, de onde viés, o hospital, uma casa de saúde, uma vida, quem é que você tem vindo aqui nessa cidade. Eu vi tantos pagarem aqui por conta da índola, aqui nesta casa. Neste aspecto bastante, vi vários atletas da casa. Vi pessoas importantes morrer aqui, paternizinha, com falta de assistência. Isso, pronto, dos anos e até ex-prefeitos, ex-prefeitos, com o rei desativado na nossa cidade, com o rei e familiares que morreram, e, com o rei desativado na nossa cidade, com o rei desativado na nossa cidade. E eu, particularmente, além de assistir essas coisas passadas, vi, que agora não importa. E, em determinado momento, você, às vezes, não tem comoção nem excluir. Porque o tempo, às vezes, não ri qual funciona o tempo. Isso, às vezes, não pode ter certo. Mas tinha uma preocupação, um tamanho imenso, quando eu vi aquela luta. daquele tamanho daquelas proporções para atender, não só o município de Castilheza. Mas a cidade, sim, do vizinho, que nem está claro. O doente de São João do Sol, o doente de Incoerimento, o doente de Incoerimento, o doente de Incoerimento, o doente de Incoerimento e o prefeito e as pessoas mesmo. Tendência natural é para o centro maior. Tivemos isso nos ouvemos anteriormente e estamos vivendo desse momento. Quando nós assumimos o mandato no dia primeiro, nós fomos receber. Eu estava presente de mim. Eu não sei se a honra nos fazê-lo, em receber a Deus para o João do Prefeito da Argentina. E, por que Cristo não te abriu? Não te abriu, não te abriu, não te abriu, não te abriu, não te abriu. Não te abriu ninguém na época. Não te abriu ninguém na época. Aqui o meu posicionamento é que a gente recuperasse e voltasse para funcionar. E chegou até o certo momento da época do lado. Eu não acreditava que nós chegássemos para recuperar aquelas pessoas. Não recuperava. No entanto, nós recebemos um hospital novo. E eu peço apenas todos os dias que o município de Caxias, a Prefeitura Municipal de Caxias, tem a condição de fazer porque ele funciona. O Excelência, velho da Taís, diz que é fácil reformar e construir. E é, concordo com o Excelência. O difícil o Excelência passar é funcionar. O funcionamento não tem. O hospital é caro. É caro demais. E no momento que nós vemos uma crise sem prestar tempo no país, no ramo da saúde, a gente não acha que deve nem de oposição à situação. A gente tem que pedir a Deus para que funcione e continue de funcionar no hospital. Porque nós não sabemos que vamos precisar disso. E, às vezes, quando precisamos, a doença é o importo do que diz a hora que chega na porta do nosso espaço. Mas eu creio mais ainda que o município só cresce, só desenvolve com a chegada da Iniciativa Prefeitura. A indústria é forte chegando. O mestre posto do CDR também sempre chegando. E eu estou cheio de esperança quando eu vejo um dos grupos atacadistas, um dos maiores grupos atacadistas hoje do nosso país e do nosso planeta, o Matheus, se preparando para se instalar na nossa cidade, de início, para oferecer mais de 200 empregos no seu estabelecimento. Entrará também o atacado, não só no país. E isso é o que eu acredito. Além de gerar emprego, gerar venda no nosso município. Mas voltando às inaugurações, nesses 196 dias do nosso município, da nossa cidade, eu fui beneficiado. A minha região recebeu um posto avançado do Saara de primeira qualidade, até porque eu sou um. Eu estou exigendo, sempre fui. Eternamente, sempre fui. A minha exigência. Minha obra, para mim, não está de feito. Hoje está na cidade do Saia. Ali na cidade do Saia, ali na cidade do Saia, onde vai servir aquela região, que eu vou botar aqui, aqui um pouco, um tempinho, aqui um cachê, para dar uma planta de água, para você plantar, para abrir um amor, enfim. E isso já não acontece mais lá. Mais lá, nós estamos vivendo uma revolução, na Constituição seguinte. Nós estamos reformando tudo. Nós inauguramos um grande discórdio, muito importante, muito importante, muito importante. Estamos perto de inaugurar, entretencimento, um abastecimento, um abastecimento, um município, mais três anos liberais. Ali perto, no meio do Brasil. Estamos reformando os lados da escola. Ao longo desses anos, a primeira reforma que a gente recebe. Reformam duas escolas em Nazaré. Então, reformam mais duas, para o povoado São Nazaré, que é 4 quilômetros de Nazaré. Então, eu acho que esse, aqui ouvir de todos os senhores, falando em benefício, da região, em que nós, em que os senhores representam. que nós concluímos essa etapa. Vamos partir, portanto, para a etapa final, que é o próximo ano, que é o ano das eleições. a oposição. A oposição. Nessa casa não existiria, se eu não tivéssemos uma oposição. Foi várias vezes a oposição. Não é necessário que tenha oposição. Se a oposição não faz sentido, a gente vê nessa casa. Mas o ponto diz, que os lados sempre se respeitaram, e procuramos sempre entender a data. Portanto, sobre a aportação do problema que tem do universo, que será...